A camisa concorrer é só fazer o pince aí que tá na pela. Amanhã é um sorteio. Olha só a cadeira agora! Abre o placar agora! Tira o zero! Um, dois! Tá super por cima da bola. Vai dar jogada ali bonito. Olha só! O Tchan de frente, ele não perdoa! Gol do Manawara! Segura o Tchan, amarra o Tchan, é Jack Tchan! Tchan na bola, hein? Olha o Tchan! Bora ver quem vai pra batida! Autorizado! Bora ver quem vai pra cobrança, olha só! Batida, golaço! Gol! Gol do Manawara! Uma cobrança de falta perfeita! Lá vem o Manawara! Vem embalado! Vem carregando! Pedalou pra cima, bateu, golaço! Gol! Gol do Manawara! Gol do Manawara! Virou passeio! Gol do Manawara! Gol do Manawara! Gol do Manawara! Virou passeio! Virou o passeio, LV Gabriel Gol do empate O empate é impossível Gol de honra Na hora que termina o jogo Fim de papo 5 para o Manauara 0 para o Irã Luba Luiz Paulo 0 para o Irã